O meio-ministro está neste momento de visita às áreas afetadas pelos incêndios, acompanhado do ministro da Administração Interna e do ministro da Agricultura e Ambiente, Ulisses Correia Silva, deixa palavras de consolo às famílias afetadas e que perderam entes queridos e anuncia algumas medidas do Executivo para as famílias dos militares que perderam a vida. Entretanto, questionado pelos jornalistas se o investimento em meios técnicos e humanos na Proteção Civil e Bombeiros poderia ter evitado que a situação chegasse a este ponto. O primeiro-ministro preferiu não descer muitos comentários. Sr. Ministro, acredita que se tivéssemos mais meio, o incêndio não teria essa proporção? Em primeiro lugar, eu gostaria de endereçar pésamos, sentimentos às famílias enlutadas, dos militares e do colaborador do Ministério da Agricultura. Eu gostaria de centrar-me na bravura daqueles que estiveram na frente e ainda estão na frente deste combate, militares, agentes da Proteção Civil, bombeiros, também alguns civis e bravura nas condições que nós temos de fazer um bom combate e continuar até a apagar este fogo. Depois de endereçar também uma palavra de reconhecimento de todo o trabalho realizado e desejar melhoras àqueles que estão internados, que estão em situação de recuperação e desejar uma boa recuperação. Nós queremos concentrar-nos neste momento nestes pontos que têm a ver com aquilo que foi feito, tudo aquilo que está para ser feito e os resultados que estão a ser produzidos e esperando que tudo seja resolvido da melhor forma. Senhor Ministro, estive a falar com algumas populações locais, alguns disseram que perderam animais, também pastos. O Governo, o que pretende fazer para ajudar esta família? Nós vamos dar todo o apoio, não só aos familiares daqueles que faleceram, assim como o apoio daqueles que praticam a agricultura, a pecuária e que foram atingidos por este incêndio. Senhor Ministro, não é caso para nós repensarmos o que a Cabo Verde tem feito, sobretudo a nível de investimentos na Proteção Civil, nos bombeiros, nas Forças Armadas, para se evitar que estejam... Concentro-nos naquilo que tem sido o bom combate, houve acidentes. Esses acidentes são de acidente de aviação e um acidente de uma pessoa que foi atingida por uma perda. Portanto, vamos ter que não projetar estes acidentes, os acontecimentos relativamente àquilo que é o trabalho que a Proteção Civil fez, já está a fazer, os bombeiros, as Forças Armadas, num bom combate ao incêndio. Quais são as ações imediatas que o Governo vai citar nesses dias, tendo em conta esta situação? Olha, nós vamos amanhã ter um Conselho de Ministros, vamos decidir a atribuição de uma pensão aos familiares dos militares falecidos, como fizemos relativamente ao acontecimento de Monte Chata e também do colaborador do Ministério da Agricultura. Senhor Ministro, insisto na pergunta da minha colega... Olha, eu estou a concentrar, repito mais uma vez, não misturemos as coisas. Agora, um momento de muita comoção, concentrar naqueles familiares que perderam a vida, concentrados nos feridos que têm que recuperar e reconhecer o bom trabalho que os bombeiros, a Proteção Civil, os militares têm estado a fazer para debelhar os problemas causados por este incêndio. Muito obrigado.